Todo final do treino do Bruno na missão a gente faz um X1, só que a gente faz um X1 diferenciado. A gente faz um X1 pra não desgastar muito, pra fazer um X1 eficiente, que é 3 batidas tem que arremessar. É isso, sem rebote, sem nada. 3 drible, arremessa. 3 batidas, arremessa. E não tem rebote, é só ataque e defesa. Exato. Saiu um X1, ficou muito bom inclusive, que era pra ser um vídeo no... Era pra ser vídeo de treino e acabou que... Era pra acabar 5. Aí ficou 4x4, a gente foi vai a 2, vai a 2, acabou 10. 10x9, ficou muito bom isso aí. Vai lá assistir, tá aqui. É isso aí. Então, bora pro X1. O pior foi a 2x4 que fez. Já. Ele rasgou a mão. Sim. 2x4, é a mão. É a mão. Um braço. Olha como muda, olha. Tem 3x4 que já era. Esqueci. Não, mas aí... Se muito mais é carão, vai ser da mão. Não, vai ser policial. Mas aí vai, por favor. É só vai sem aplicativo, né? Sim. Quem está acostumado de upte é pra ele ter os questionantes. Nossa, cadê a manga? Vai, 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 vai. Estou batendo nem a bunda. 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 Estou batendo muito embaixo no arremesso. Estou arremessando tudo no contato. Não aguenta então, mas não pode. Tem que fugir do contato no arremessador. Estou batendo nem a bunda. 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 . 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 E aí 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 uma bola conhece na real conhece na real valeu, valeu é você em perna mas foi bem é muito mais eficiente se você tiver com seu coleguinho em casa e você quiser treinar eficiência faça isso, três batidas e arremessa sem rebote, sem nada, porque o rebote desgasta muito risco de lesão também os dois correm pro rebote, um cai em cima do outro você tenta fazer um cross, você tenta fazer outro você perde 30 segundos com a bola e desse jeito você só tem uma chance pra tentar acertar tomou a bola, já era perdeu a bola, saiu, já era e é um ataque do outro e é treino tudo que a gente se vocês observaram, tudo que a gente treinou aqui, várias vezes a gente implementou no jogo tem que colocar para entrar no subconsciente e virar natural na hora do jogo e tudo é recurso né, você vai aprendendo recurso certo? e eu fiz muita falsa no Paris e estou nem aí não, não é, mas é mania que a gente pega no jogo indo com muita vontade na marcação quando o cara sobe na bandeja, você dá o corpo porque você quer dar o toque, você quer tomar bola e nessa de dar o corpo é falta trombou em cima é falta sim trombou na já no ato do arremesso a gente gosta de competir o ideal é competição se você treinar sem competir com ninguém não dá em nada a gente se enxiga pra caramba e não é a primeira vez acho que a Carol também é a primeira vez a gente entra nos conflitos mas é bom que um puxa o outro para a competição é isso é isso se inscreva, deixa o seu like acompanha o Bruno na missão esse aqui é só um extra que a gente acha muito legal que é um X1 e fica bonito fica legal de assistir é isso se inscreva, acompanha tudo o que está acontecendo lá no Paris porque o que está acontecendo lá não está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui não está acontecendo lá não é? até porque não temos duas câmeras ligadas nesse momento exatamente só tem uma Instagram, não se esqueçam do Instagram não se esqueçam do Instagram Instagram da Gabi e da Carol tá lá ainda, tá? só quero deixar esse aviso, tá? que me bate pra vocês vamos bater a meta, rapaziada tá?